Hoje eu quero apresentar para vocês a linha Tupper Pets da Tapa Ué. Olha que legal, a gente já ama a Tapa Ué, a gente também quer para os nossos pets, para guardar ração com segurança, com praticidade, vai manter crocante, vai evitar derramar o pacotinho no chão, bagunçar a sua casa e a decoração está incrível. Olha que legal. E esse produto faz parte da linha das instantâneas da Tapa Ué. Ela tem aqui as setinhas na tampa, você coloca a mão no centro e puxa a tampa e para fechar, um simples toque ao centro, ela já fecha, extrai o ar e mantém o alimento conservado. Não é super legal? Então adquire agora vitrine 8, está lá no final das super ofertas, 36% de desconto. Tchau, tchau.